Música 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 Tá carregando, como é que coloca a tocha na mão mesmo? Esqueci R Ué Nossa Nossa, ferrou muito Chegamos velho Você viu o cara ali? Que cara? O cara acabou de pular aqui Ah, cara, tinha um cara aí mesmo velho? Tinha, o fantoche do mal maluco lá Tá, tô calma lá então O que tem que fazer aqui? Creio que um sobe e outro desce aqui Nossa, possivelmente Você desce Tá, tá, eu desço Ah, acho que tem que os dois juntos Ah, então bora descer nós dois O cara quer me mandar pro inferno, na moral Só porque tem que descer Ah, o bicho desceu Eu vou ter que descer também? A gente tá indo pro esgoto velho Não é legal né mano Não é legal velho Vamos dar de cara com mais splinter aqui Provavelmente Ah, e aqui é foda Aqui é um pra esquerda e outro pra direita E aí, você quer ir pra onde? Eu vou pra lá Então bora, então vou pra cá então A gente podia tirar no, 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 no Pera pra papar tesouro né Ah, aqui não é não É aqui Tô indo Chega no local todo Enfim né, não sei que porra de local é esse velho Coloca o jogo download aqui Ué, é pra cair aqui? Cara, eu tô caindo nos buracos aqui mano Era pra ter te esperado né velho É, era pra ter tivesse outro lugar Eu vou te esperar no buraco, vou te esperar no buraco O copo é isso meu chapo Tô te esperando aqui Olha, eu subi num lugar aqui Não é pra subir né, é pra descer Será que mudou o caminho pra você? Pra descer? É, ué, é pra descer Cadê a descida aqui? Ah, mas tem uma descida aí Rapaz Ah, tem muito uma descida aí mano Tem uma subida aqui Não tem, aí ó, aí ó Aqui ó Aqui era uma subida Não era? Era? Vambora Subi a escadinha Vai primeiro Porra É pra live É pra live? É pra live? É, eu não morro não Vambora Tem uma aranha gigante atrás de você aí Eu não tenho Você tá maluco? Aqui eu acho que ela é pra um canto Deixa eu ver Ou não né? Que isso? Nossa, é outro buraco velho Rapaz, tem um Tão três sequizetas aqui ó Tem? Eu já desci mano Tão descendo também Tão descendo Se não for Tem que ter como voltar né Eu não é burro nesse nível Os dois exploram sem balançar muito a câmera Não, eu tô explorando direitinho agora Vocês não estão entendendo É porque meu cérebro é totalmente avantajado E ele processa as informações muito rápido Rapaz Tão descendo Ixi, maio, esses fogos acenderam só Exatamente Tão chegando num lugar bonitão aqui velho Ó Tão chegando num lugar bonitão aqui velho Inclusive essa musiquinha tá muito macabra Tá, tá muito louco Tá, é uma caixinha de música Fechou, tá? Era óbvio, né? Aí, o cara ali, ó Esse é o cara O cara parece um palhaço, mano Aquele palhaço do baralho, tá ligado? Finalmente vem Ou tá muito escuro, eu não vi direito É isso mesmo, caralho Olha a mariana de esquisita Você tá brilhando, mano Você tá repetindo os mesmos movimentos Pô, que eu entendi Invertido Meu Deus do céu, tá me lembrando pra onde? É um palhaço mesmo Oh, eu me desculpe Por receberem você nesse Estado Eu iria ter limpo, mas Esses bairros Não podem ser rompidos Só meu rei Pode me liberar Penance Ele chama isso Penance Eu digo Ele está provando um ponto Você ouviu? Sua alma Está misturada Com o rei Tudo que você vê Meu rei é Quem vê Tudo que ele é E ainda Ele não vê você Não Não é Não Não é mesmo, velho O grande 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 Praticamente O grande O grande O grande O grande Nossa, mano É, então, né Eu tô no, eu tô no Cara Eu tô no 1 Eu tô no 5 Eu vou entrar nisso aqui, deixa eu ver Do 5 eu fui pro Pro 5 de novo Tá me vendo aí? Não Aqui, ó Aqui, ó, a taxa Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Beleza Ah, você tem alguma coisa pra você fazer aí? Fiquei me olhando, vai estar no 1 Foi pra onde? Você foi pro 1 também Foi pro 1 de cima Agora eu posso ir pro 2 Deixa eu ver Eu entrei no 5, tem uma alavanca? Tem uma alavanca Então puxa a alavanca É, liberou pro pai aqui, ó Ah, vou aqui de coração, ó Libera o coração Ah, entendi Só abri o coração Eu vim pro 6 Aqui tem outra alavanca também Puxa ela aí Uma alavanca do trevo Liberou? O trevo O trevo, mas como é que você chega no trevo? Você chega no trevo pelo 2 Calma aí, calma aí, calma aí Entre esses dois aí que você chega no trevo Só você pular aí, cara Pular? É Ah, não dá pra pular Não dá não Olha aí, ó, olha o trevo aí, ó Liberado pra você Eu vou entrar nesse 6 aqui Eu vou pra onde? Calma aí Deixa eu entrar onde que eu posso Cadê esse? Você tá em qual? Não sei Tem um trevo também Não sei Então puxa o trevo Não tem trevo pra mim puxar, né? Pera aí, eu vou ter que voltar lá e puxar o trevo então Calma Fica onde você tá Liberou mais caminho aqui pra mim Quando você pensa em cima Liberou o trevo aqui também pra mim Tô subindo Tá Eu vim pro 8 agora O 8, eu posso entrar no 3 Engraçada que a gente tá fazendo isso aqui na Não foda-se, né? Não foda-se Puxa pra mim o trevo Puxar o trevo? Isso Amigo, eu tô voltando lá pra puxar o trevo então Puxa o trevo, por favor Puxei o trevo Ah, mas você puxou o trevo? Aham Calma aí Opa, consegui chegar no... Vou puxar de novo o trevo, não chegar no 8, tá? Pode puxar, pode puxar Tô voltando pro 8 agora Repara nas cores também, vai agora pro outro lado Que cor? Esse aqui é um jogo de baralha, cara Pior que eu não conheço carta de baralha, não Eu cheguei Tá, alguém tem que puxar o trevo pra mim Você tem trevo aí? Não É trevo que tem que puxar pra você? É Volta lá então Voltar? Isso aqui faz o quê? Calma aí, eu consigo puxar o trevo Fica aí Beleza, beleza Quando puder puxar, a vez Eita, porra, vai, puxa aí Ele tem que puxar o coração também Coração? É, o vermelho é o coração, né? Ah não, pera É, isso aí mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Show Agora? Deixa eu ver É Calma Não, tá certo, tá certo pra mim Tô só no coração, cara E é... Ah, é o triângulo Tá, beleza O triângulo não Como é que é o nome daqui? É um quadrado de quatro... É, de quatro lados invertido É isso aí, tá, beleza Vamos entrar no sete aqui agora Do sete eu vim Tem um coração azul ali E do outro lado aqui tem o... O que que é isso? Como é que é o nome dessa merda aqui, velho? Quadrado de quatro lados É isso, é invertido É ouro Tá, beleza Eu não conheço baralho, mano Eu não sei jogar baralho Se fosse peça de dominô Eu saberia o que que era, tá? Eu sei jogar dominô, velho Precisa chegar no azul, mano É, você precisa chegar lá Pra liberar pro pai aqui Você precisa puxar o ouro pra mim Onde é que tá o ouro pra você? É, é, é Eu não vi ele ainda, tá? Eu só tô vendo as formas dele aqui Agora a alavanca dele eu não vi, não Tá lá em cima Você tá lá no trevo E eu tô sem o que fazer aqui, tá? A não ser que você me arrume algo pra fazer, tá? Beleza Fica aí Aí, puxa isso aí Onde você tá agora? Já puxi, cara Isso aqui foi só pra puxar Aí você tá voltando de onde você tava Não tô Ali tem outro número Que número é esse aqui? Não sei lá Você consegue ver daí? Não sei, eu não Não tenho nenhum número nenhum em onde você tá Beleza Tá, deixa eu voltar pra cá então Eu saí do set, mano Eu não saí de lá Ei, peraí Deixa eu fazer um teste Volta lá onde você tava Puxa Puxa de novo Não dá, né? Dá não Tá pesado Ah, beleza É porque eu tava ali, tá? Pensei que ele me levantava, velho Entra nesse set aí na sua frente, vai Vixi, eu saí no B sem sair daqui, velho É, você vai me voltar tudo? Não deveria, né, mano Mas tem que ir pra azul Tem um 8 aqui, ó Entra nesse 8 aí, então Tô voltando tudo Tá Fica aí Para Gente Nossa, a gente vai ficar mais uma hora aqui Você sabe disso, né? Vai, libera o caminho Que caminho que tem pra liberar, mano? Liberou o caminho aí, ó Não liberou, né? Eu não Eu tô voltando se eu vim pra cá Eu vou voltar lá pro 6 Então sai de cima do verde Eu tô voltando pro começo do jogo A gente tem que ir pro azul Deixa eu ver o que vai pro azul O azul você chega a partir do 9 Do 9? Do 9 Eu nem vi esse número ainda Eu tava no 8 Na verdade eu tô no 8 aqui, ó Vamos lá, 8 8 Aí você foi pra onde? Eu fui pro ouro Cadê o ouro? O ouro? É Então puxa o ouro aí Não, é você que tem que puxar Eu que tem que puxar? Aham Aí, beleza Agora Vixi, mas aí ferrou, né? Porque tem um trevo Esse trevo aqui é o quê? Como é que é o nome dessa porra? Trevo É, então, né? É um trevo de 3 folhas, velho Depois eu sei lá como é que é o início Pede pinta, então Oi? Você tá pisando em cima do laranja Sai do laranja Que você tá pisando Você fechou aqui Tá Lá no início, quando ele puxou a primeira alavanca Tinha dois caminhos Você foi pra esquerda e tinha o caminho pra direita? Não tinha? Tinha? Aí, achou Você liberou pro pai aqui, ó Tô subindo Provavelmente eu tô indo pro 9 Eu tô indo pro 7 7? Isso Puta, pior que é mesmo Cara, que viagem Mano, olha o tamanho dessa Tá, beleza Tá, deixa eu entrar no 7 Ver pra onde que eu vou Eu vou entrar pro 7 de novo 7 fechado Então, mas talvez tenha alguma alavanca Alguma coisa Não tem nada aqui Fechado mesmo Cara, a gente tem que chegar no azul Você tem que falar pra onde é que eu tenho que ir pra ir pro azul Pra mim, ó Você tem como puxar algum de ouro? Não Não tem nenhum alavanca pra não puxar Inclusive eu não vi nenhum ouro ainda aqui As únicas alavancas que eu vi pra puxar Fá aquelas que eu te falei, velho Você tá fazendo? Eu tô andando aqui Ver se eu acho alguma coisa Mas não tem não Olha você Não tô te vendo Nossa senhora Nossa senhora, velho Mas tu foi parar aí, cara O toque dele é o começo Beleza Vou entrar no 6 aqui Aqui Cheguei Cheguei no azul No coração Cheguei no azul? Cheguei Você quer que eu ativa pra você? Deixa eu ver o que eu tenho que colocar aqui Ativa aí pra mim Você vai ter que botar pro 6? Cara, pior que o Keryton tinha razão Como é que você sabia disso, Keryton? Na moral, mano Você vai ter que botar pro 6 mesmo Eu já voltei Cheguei no azul Não, pode ir embora Vai embora Sai daí Já tive a alavanca Para deixar ativada? Pode deixar ativada Tá Beleza Você foi pra onde? É, eu vou botar pro 6 Pro 6 Calma aí Aí aqui tem o trevo de 3 folhas Não sei o nome Show Agora liberou O outro trevo Beleza Agora Liberou o outros Já sei, pode deixar Agora É você que tem que fazer tudo, né? De novo, né? Eu só tenho que andar Eu tô no centro Entra aí, pode entrar Pode entrar? Tá Sobe aí, ó Mão zero Ixi, agora é o coração Você não tem acesso Coração não tem acesso Seu coração tá embaixo, mano Você tem que entrar no 4 Pra chegar no coração Vou botar tudo aqui 3 Traz Traz só com a chave pra mim Tô vendo Onde é que tá o outro 4, seu? Nossa, o 4 Puta merda Ah, por isso aí Você consegue chegar no 4? Consegue não? Como? Consegue não Deixa quieto Eu disse que tinha o caminho pra direita Eu vi É, mano Eu vou ter que chegar Nossa, cara Fica aí Pera aí Não, não, não Pera, calma Vira o trevo de 3 folhas lá Não consigo Porque você tá em cima do negócio Ah, é verdade Calma, deixa eu sair daqui Vai Você vai virar o trevo Vai voltar e vai virar o ouro de novo 3 Vou lá pro 6 Que eu vou liberar passagem pra você Vira o trevo de novo Isso eu consegui chegar no 6, né? Vira o trevo Ah, vai lá Cheguei no 6 Agora você pode voltar onde você tava aquela hora Que eu vou conseguir virar o coração pra você Eu acho que você consegue passar lá Pera aí pro 4 Eu acho que é assim Com certeza assim Não tem outro jeito de fazer Não, é o coração Não, é o coração Isso aí não é coração não Oh, carai Cara, será que é assim? Aí, beleza Não, era ali mesmo Não, 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 não Deixa, deixa, deixa Puta merda, velho Verde? Você tá lá azul Por que você tá lá azul? O coração, o coração é azul, mano É o coração azul Por que que tem o coração azul aqui? É porque dá pra você chegar lá do outro lado Calma aí O coração azul? Então calma Não faz sentido Não, não, tinha um coração azul Não, não, não Eu não tenho um verde aqui pra me apertar, não Eu quase não tenho alavanca nessa merda É só você que tem alavanca, velho Seu verde tá no 6, cara Meu verde tá no 6? Minha alavanca? Sim Não tem alavanca, não? Tem, tá no 6 Não tá Tá, tá no 6 Carai Vixe, pior que tá mesmo, hein Tá em cima Você tem que virar pra mim Como que eu vou virar? Então, aí tá o... Pergunta de um milhão de reais Como é que vira? Você acabou de mexer ela, não? Não É que a gente nem sabe onde que... Olha aí, você... Nossa, você virou Pera, pera Vira de novo Vira de novo Essa daí Não, deixa quieto, mano Eu... Cara, pode ser descer mesmo Pode ser um... Pode ficar aí É isso De tanto jeito Deixa eu ver Não é aqui Fica aí, fica aí Fica no coração No coração? No coração, fica no coração Tá Agora pula lá Não dá pra pular, né? Eu acho que não Mano, não faço ideia Eu não sei nem... Você pula alguma etapa do negócio aí Não pulei... Não, não, não Não pulei não Sabe fora Cara, tem que ter pulado Não tem como você ter chegado no 9 E eu estar aqui no 6 ainda Então Eu posso interagir com você daqui, ó Pronto, mudou o que? Deixa eu ver Não, mudou pra você isso aí É, então, né? Mudou pra mim naquelas, né? Porque eu não tenho coisa aqui Não, na verdade nem pra você Mudou pra mim Só que mesmo lugar Eu não consigo chegar Ah, você não consegue descer, porra Nossa, é verdade Nossa, velho Cara, você tem que ir No um verde Você tem que ir no verde? Você tem que chegar no 6, cara Tá, eu tô no 6 Cheguei no 6 Você tá no 9 Você tá no 9 Vixe, é verdade Esse aqui é um 9 É um 6 invertido, né? Praticamente é um 6 Então eu tava sério Esse aí Esse eu consigo liberar Pra você o próximo Tá, consegue? Beleza Aí você vai descer Aí, calma aí Eu vou subir esse aqui de novo Tá Ele chega no... De qual? Do... Ouro laranja Ouro laranja? É Aí, agora eu cheguei no 7 Só que você tinha mexido no azul, né? Tinha Então, né? Você vira o ouro de novo Você tá subindo, cara Você não pode subir Você tem que voltar Vira o ouro de novo Eu volto por aqui, ó Deixa eu ver Volto por nenhuma Dei um beco sem saída ali Fica lá, fica lá, fica lá Lá? Uhum Cheguei Ah, você consegue me tirar daqui? Não sei Ah, tá Paciente Sobe aí Faz lá no 7, vai Desce Desce? Parou Parou Volta, volta, volta Fica lá no ouro No ouro Fica aí no ouro Tá, tô no ouro Tô no ouro Tô parado aqui esperando Na real Desce com o verde Uhum Desce com o verde Com o verde Agora Desce Desce 1 Aí tinha que ser o coração Mano Eu passo a subir aqui Aí você sai no lá em cima Onde você tava É, eu saio no 6 Cara, não tem como é que eu vou pra ali Aquilo ali é que número? É que número aqui em cima? Aonde? Aqui em cima de mim É que número? É o 6 É o 6 É o 6 É o 6 6? Só que tem que mexer de coração pra ir pra ir Mano, eu tenho que voltar, cara Provável Só que eu tenho que subir e vai pra eu volto Mano, você resolveu Aí, entendeu? Mano, você resolveu Mano, você resolveu Não tô pegando Não tô pegando Eu tô ouvindo a conversa Dos outros de sua casa Ah, tá bom Ah, tá bom E aí, cara Você tem ideia Pra onde quer pra ir? Porque o pai aqui Não faz a mínima ideia Você liberou o 8 por aí Será que do 8 eu não vou pro 7, não? E do 7 eu vou pro 6? Mano, você precisa liberar pra mim o verde Se vira Cara, pra mim chegar no verde Aí, ó Aqui eu já precisava de um verde Tá Você precisa de um verde É Entra lá atrás no 6 então, né? A gente tá tentando fazer isso aí, eu quero então Isso mesmo que a gente tá tentando fazer Lá no 6 Aí, cheguei no 6, boa Show, cheguei no 6, mano Agora eu tô no verde, beleza Vai lá pro seu verde então Tá, vou ficar aqui, beleza Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Agora eu acho que vai, hein Não vai não sei pra onde, tá? Porque eu nem sei pra onde que a gente tem que ir aqui, inclusive Abre o verde pra mim Abre o verde pra mim Será que enfim interagir com alguma coisa? Eu tava cansado aqui já Abre o verde pra mim Uhum E aí Verde De novo? Ah, vem de sério Eu tô vendo aí, você tá perto Ela precisa do azul O azul? Ah Fica aí, deixa eu ver se eu consigo chegar no azul aqui, pera aí Eu não consigo porra nenhuma, né? Pera aí, não, não, não Acho que eu consigo, acho que eu consigo, pera aí O azul tá bem que número mesmo? Olha pra tua direita Deixa eu ver aqui, ok, calma lá, calma lá, calma lá Minha direita Mas a direita eu preciso do coração, ele tem que interagir lá, pô Aqui, ó, minha direita é essa O azul é que número? Vou usar 9 9 Tá, 8 Fodeu, não consigo chegar no 9 Oito, oito você vai pra onde? Ah, não tô te vendo, você tá aonde? O outro, oito, eu tô aqui no oito Aí eu aqui Tá, então você precisa do verde pra subir É, eu preciso do verde pra subir, isso aí Putz, isso aí me fode, porque eu não vou conseguir voltar depois É, então Você não sai nem lá no verde Tá preso aí também No verde que eu consegui no coração Coração? Você consegui? Eu consegui no coração, coração vermelho, mano Tem coração vermelho aí pra cima Pra mim tinha um coração lá no 6, mano Na outra direção É o que eu quero estar falando aqui comigo tem não sei quanto tempo, pera aí Fica aí Fica aí, fica aí, talvez Vai lá no coração Abelita ali pra mim Aí daqui eu vou pro 5 No 5? Aqui dá uma regressa Vixe Maria, no 5 eu tô preso Tem nada aqui Então vai, você começou no 5, vai, sobe Tenta Melhor Eu vou pro voar Perfe room Pais Tenta Tenta A CIDADE NO BRASIL